Vem fazendo caqueado com o 444 Vem fazendo caqueado com o 444 Respeitado num congresso, amado num estado Ele é tenador do povo, eu vou votar da Bude novo Ele é considerado, é o terror do recalcado É o terror do recalcado É o terror do recalcado É o terror do recalcado